Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir, dessa coisa de pele Sentida por nós, desabemos nós Sabemos agora, que tem tudo que é bom ver de fora É a nossa cação, pelas ruas e bares Que nos traz razão, relembrando palmares Foi por insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o santo se faz, prisioneiro placado dos nossos plantas E o bando liberta, a garganta do povo, as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno reúdito de paz, nascente das várias bênçãos do amor A de popular, o nosso chão Que é o povo vivo, chora-se na direção A de popular, o nosso chão Que é o povo vivo, chora-se na direção O nosso chão